Agora sobre novidades com relação às acusações contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que teria assediado funcionárias. Bruno Pinheiro por aqui, ao vivo de Brasília, a Justiça Federal aceitou a denúncia, agora Pedro Guimarães virou réu no processo, Bruno? Justamente, Adriana, a Justiça Federal aceitou essa denúncia, uma denúncia do Ministério Público Federal e agora tornando réu o ex-presidente do Banco da Caixa Econômica. Era um nome do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, após essas acusações de assédio, um dia após a divulgação, ele acabou sendo exonerado da sua função, na verdade, em uma edição extra do Diário Oficial da União. E essa repercussão, ou seja, várias funcionárias do banco acabaram alegando que durante algumas viagens oficiais, agenda, acabava sofrendo esse tipo de assédio. Vários convites do ex-presidente da Caixa Econômica Federal em diversos relatos. Essas informações, as mulheres, as vítimas, já foram ouvidas e agora essa denúncia foi oferecida e aceita e ele tornando réu. Apesar de ter sido aceita a denúncia, isso está sobre sigilo, as informações, os depoimentos e também o que está dizendo o Ministério Público Federal. Nas últimas semanas, o ex-presidente da Caixa Econômica começou a utilizar as redes sociais, está fazendo diversos vídeos, lives, voltando a falar sobre agenda econômica, economia, sobre o mercado financeiro. E agora, com mais um episódio na Justiça, a gente vai acompanhar o que deve ocorrer a partir de agora. Qual será, se de fato chegar a ter uma condenação, se ele será ouvido novamente, o que deve acontecer. A gente continua acompanhando essa história envolvendo um escândalo de assédio na Caixa Econômica Federal durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Adriana.